A notícia da prisão do principal suspeito de roubar e tentar estuprar as colegas Juliane e Ana Cristina trouxe alívio para as duas. Eu fiquei muito feliz, muito feliz porque era o que eu mais queria no momento é que ele fosse preso, porque ele é um cara que não pode ficar na sociedade, eu fiquei muito feliz mesmo. A delegada me mandou no WhatsApp o link, a gente viu que ele tinha sido preso, nossa, eu fiquei muito, muito, muito feliz. 20 dias depois do crime, as lembranças ainda são fortes. Elas acreditam que Felipe Lopes Maia, de 22 anos, preso nessa quarta-feira, é o mesmo homem que invadiu o Salão de Beleza no setor Parque Oeste Industrial em Goiânia. Pelas fotos que eu vi dele, ele estava com máscara e óculos, mas dá pra gente ver a testa, a orelha, a cor da pele, a estatura, eu não tenho dúvidas não, é ele. O crime foi no dia 29 de janeiro deste ano. O homem entrou armado com uma faca e rendeu a dona do salão e também Ana Cristina, que é manicure. Ele obrigou que a funcionária tirasse a roupa. Em um ato de desespero e para tentar evitar o estupro, Juliane correu para o primeiro andar e pulou da sacada. A queda foi registrada por câmeras de segurança. Juliane fraturou a coluna e as pernas. O homem fugiu em uma bicicleta. Essa semana, depois da divulgação da foto do suspeito pela polícia, ele foi preso em casa, no Jardim Europa, na capital. Ele também é investigado pelo estupro de uma mulher no Jardim América, na segunda-feira. Eu fico o tempo todo pensando nela, na minha cabeça, pensando nela o tempo todo, porque eu imagino que ela passou na mão dele. Muito triste, eu fiquei muito triste, inclusive uma cliente minha é conhecida dela. Então, isso dói, meu coração dói mesmo de imaginar o que ela passou na mão dele. E nessa quinta-feira, está fazendo uma semana que a Juliane recebeu alta do hospital. Ela passou por duas cirurgias, uma na perna, a outra na coluna. E aos pouquinhos, o movimento de uma das pernas, ele vem voltando. Olha só, ela já consegue mexer aqui. Como tem sido esse processo de recuperação, Juliane, saber que hoje você está aqui numa cadeira de rodas por conta de um criminoso. E como tem sido esse processo de recuperação? É, assim, eu estou vendo a evolução porque eu já estou mexendo com essa perna, né? Isso aqui me dá muita esperança. Por mais que os médicos não falam se eu vou voltar a andar ou não, eu tenho fé que eu vou voltar a andar. Porque essa perna eu já estou mexendo. Mas é triste, eu a vida inteira eu trabalhei, a vida inteira eu fui independente. E hoje eu me vejo na minha cama ou na cadeira de roda, né? E é um futuro incerto, é um futuro incerto que eu não sei se eu vou voltar a fazer as mesmas coisas, né? É o que resta, é a fé mesmo que eu tenho que eu vou voltar a andar e ser o que eu era antes. A cabeleireira continua sem sentir o quadril. E hoje, a mulher que foi sempre independente precisa da ajuda de outras pessoas para fazer tarefas básicas. As sessões de fisioterapia têm ajudado na recuperação. Como a vida não pode parar, o salão voltou a funcionar, mas por enquanto apenas com a Ana Cristina. O medo ainda é grande. Não tem só ele de pessoa maldosa no mundo, né? Tem muitas, mesmo assim a gente fica com medo, mas é entregar no mundo de Deus. Apesar da alegria em ver o suspeito preso, elas esperam que dessa vez ele pague atrás das grades. Eu estava vindo trabalhar, mas estava com um certo medo, né? A gente fica com medo, querendo ou não. Mas agora, com tranquilidade, a gente sente. Agora só espero que ele fique preso. Eu quero fazer justiça pelas vítimas que ele já fez. E se ele for solto, ele vai continuar fazendo vítima. Ele é um cara frio. Eu quero contribuir com a polícia, eu quero contribuir com a investigação, o que for preciso. Eu quero justiça, com certeza.